F-250 burrona, se segure, porque essa vai tremer tudo F-250 burrona, se segure, porque essa vai tremer tudo F-250 burrona, se segure, porque essa vai tremer tudo F-250 burrona, se segure, porque essa vai tremer tudo Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Logo Som Brasil O portal brasileiro Dos melhores DJs E aí E aí E aí E aí E aí E aí